Esse é o assunto que todo mundo tem falado, todo mundo tem comentado, principalmente porque tem surgido ainda mais coisas a respeito do presidente Donald Trump. E aí, o que acontece? Esse final de semana, o Trump enlouqueceu, cara. O que aconteceu? Começou a tuitar um monte de coisa. Inclusive, ele acabou a... como é que fala? Ele intimidou o acusador dele e disse que não, eu tenho todo o direito do mundo de conhecer o meu acusador. Não é bem assim. Existe uma lei que acaba protegendo, é uma lei de proteção de testemunhas e essa pessoa, tanto que ela continua trabalhando, não sabe se é mulher, não sabe se é homem e ela continua trabalhando. Agora tem uma outra situação que aconteceu nesse final de semana. A primeira notícia foi de agora, que o advogado-geral, William Barr, estaria com o presidente na linha durante a ligação que ele fez para o presidente da Ucrânia. O William Barr é esse que você vai ver agora aí na tela, que esse é o advogado-geral. Não, esse é o Rudy Giuliani. O Rudy Giuliani também foi chamado, foi intimado pelo Congresso. Esse é o Mike Pompeu, exatamente. O Mike Pompeu é o cara que foi intimado para depor junto com o Rudy Giuliani. Por quê? Porque na realidade os dois têm parte nessa situação toda do que está acontecendo. Esse cara que está aqui, esse é o Rudy Giuliani, é o ex-prefeito de Nova York, ele já disse, uma coisa que as pessoas ainda não perceberam é que ele é civil. Ele não faz parte do governo. Então ele não pode nem dizer que não vai poder, que não vai testemunhar no Congresso. Ele tem que ir testemunhar no Congresso e ele foi intimado. O Mike Pompeu, que é esse que você vai ver na tela agora aí, o Mike Pompeu, na realidade, ele foi intimado para falar em três subcomissões. Tudo isso por conta do impeachment, do processo de impeachment do presidente Trump. Nesse caso do presidente Trump aí que você vê na tela e ele está aqui comigo, o presidente Trump andou no final de semana dizendo inclusive que traidores deveriam ser tratados como traidores. Antigamente, traidores eram tratados a bala. As pessoas normalmente eram mortas quando faziam esse tipo de coisa. E ele está chamando o whistleblower, que ele chama o acusador, de traidor. E uma outra situação também é que hoje ele colocou no Twitter dele, parafraseando um pastor, de que se prosseguir esse processo de impeachment, pode acontecer aqui nos Estados Unidos uma guerra civil. Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso que ele disse, segundo um professor da Harvard, poderia inclusive ser colocado no próprio processo de impeachment contra ele, que ele estaria dividindo ainda mais o país e poderia ocasionar essa guerra civil aqui, caso acontecesse. Na realidade, a gente não sabe como é que vai lidar. O que a gente sabe é que esses dois que você vê aí, que é o Mike Pompeo, o presidente Trump e também os três, na realidade, o Pompeo, o Trump e o Rudy Giuliani, eles na realidade estão por aqui de problemas. E o Rudy Giuliani, que você vai ver agora a imagem dele no ar, o Rudy Giuliani tem a língua solta. Esse final de semana ele falou pelos cotovelos o tempo todo. E uma coisa que o Partido Republicano mais quer é justamente que ele fique fora dos programas de televisão. Pra quê? Pra que ele não fale tantas asneiras e tantas bobagens. Nesse final de semana também aconteceu uma edição bem legal do Saturday Night Live, que parodiou justamente essa situação entre o presidente e o advogado geral dele. O advogado geral não, o advogado pessoal dele, que é o Rudy Giuliani. A gente vai acompanhar, sabe por quê? Porque é o tipo de coisa que está acontecendo e que a gente precisa acompanhar pra saber o que vai acontecer. Pra saber o que isso vai impactar na gente. O que a gente sabe, a última notícia inclusive que a gente tem, tem até um GC aí, é que o líder da maioria no Senado, que é o Mitch McConnell, que eles chamam de Mitch, Russian Mitch, ele disse que vai seguir com o processo lá no Senado. Que são necessárias 67 pessoas pra votarem a favor pra tirar o presidente Donald Trump. Puxa, mas o Mitch, né, ele é republicano. Sim, ele é republicano. Mas o que acontece é o seguinte, existe uma lei em que diz que o Senado é obrigado a continuar com o rito do processo do impeachment, independente de quem seja o presidente. Se ele é democrata, se ele é republicano, se o Senado é democrata ou se o Senado é republicano. O que importa nessa situação é que o procedimento siga e não existe, como eu já expliquei aqui, nenhum tipo de instrução sobre como isso vai acontecer. Pode demorar. No caso da Câmara, do Congresso, da Câmara dos Deputados, vai ser um pouquinho mais rápido do que se imagina. Já são mais, quase 230 deputados que votam. São 228 que estão já dizendo que são, sim, favoráveis pelo impeachment do presidente Donald Trump. Já no Senado, a gente sabe, a informação que corre nos bastidores é que, se decidirem pelo rito anônimo, com toda certeza, é provável que muita gente que é republicano, anonimamente, secretamente, vote a favor do impeachment. Pelo menos é o que dizem. E alguns republicanos já disseram, a gente precisa analisar os fatos. Surgiu mais uma outra conversa, que é justamente uma conversa de que o presidente Trump teria pedido para o primeiro-ministro da Austrália para investigar, junto com o William Barr, o início das investigações do Robert Miller, que deu naquele report que aconteceu, que se falou, demorou dois anos e pouco para ficar pronto. Mas, então, assim, quer dizer, ele tem pedido favores não só para o presidente da Ucrânia, ele tem pedido favores para todo mundo. E isso é em favor próprio, o que fere a Constituição. Entenda, gente, eu estou trazendo para vocês as informações. Na realidade, eu me posiciono pelo que é certo e pela justiça. Se ele realmente agiu errado, que ele seja punido, que seja punido rápido.